Sugiro que você faça isso também, porque isso te dá uma diversificação maior no teu guarda-roupa. Quando as pessoas olharem pra você, não vai parecer que você tá sempre com o mesmo estilo de roupa. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje são os melhores do mês, que é aquele vídeo que eu separo as paradas aqui que eu mais usei, mais assisti, enfim. Aquilo que eu curti muito no último mês e que vale a pena ser indicado. Se prepara, porque esse vídeo aqui só tem as paradas, assim, iradas demais e eu usei muito esse mês. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa camisa aqui. Ela até tava pra lavar, mas eu tirei ela de lá pra poder mostrar pra vocês, porque é uma camisa que eu usei muito nesse último mês. É uma camisa de botão, de manga curta. O material dela, eu acho que é viscose. Toda roupa do lado de dentro, ela tem uma etiqueta, que é a etiqueta de composição. Então, nessa etiqueta, dá pra você saber qual é o material. Geralmente, tem a galera que corta, né? Que pega aqui e corta, porque às vezes fica incomodando. Ó, essa aqui, ela é 100% viscose. Muito boa! No dia que eu fui ao Rio, então, sério, eu usei muito ela lá nesse último mês. No último mês, não. Foi mês passado. Eu fui ao Rio e, assim, eu usei muito essa camisa por lá, porque, cara, ela é muito arejada. E aí, até nesse calor que fez aqui em São Paulo, eu também usei bastante. Ela é da loja Balsy. E é isso. Curti demais esse tecido aqui. E eu tenho, inclusive, eu tô com outras ali, mas eu gostei dessas cores aqui. Com uma calça jeans ou com uma calça preta, ela fica, assim, surreal. E aí, no embalo da calça preta, porque eu usei muito essa camisa com essa calça preta aqui, ó, nesse último mês. Eu já até mostrei ela aqui no canal. É uma calça de linho preta. Cara, usei e ainda estou usando muito essa calça aqui. Eu até comprei uma outra dela, mas não é da mesma marca. Ela, se eu não me engano, é marfim, creme, mas eu ainda não usei, não. E, assim, a calça preta é uma peça que todo homem tem que ter no guarda-roupa. Eu tenho jeans e tenho uma de sarja. Mas, assim, sério, tá entrando... Meu Deus, o negócio espirrou. Que é o próximo negócio que eu vou mostrar aqui. Só que eu botei... Eu botei aqui perto e ele espirrou agora. Pra minha vida, agora, uma calça de linho preta, eu acho que eu não fico mais sem. Cara, isso aqui dá pra usar com camisa, assim, de viscose. Dá pra usar com camisa de malha. Dá pra usar até com uma camisa... Eu já usei, assim, com uma camisa de botão, estilo essa daqui que eu tô. Já usei também com uma camisa de malha e um blazer por cima. Sério, essa calça aqui é um coringa, assim, gigante. Mais do que uma calça jeans preta, eu achei. Uma calça de linho perfeita demais. Essa daqui, ela é da Kawip. A terceira coisa que eu quero mostrar, que foi a que espirrou aqui agora, é um Freshmatic Spray Automático. Não, ele é um Freshmatic... Freshmatic, que é um spray automático. Enfim, ele é da marca Bonar. Pra quem já me acompanha aqui mais tempo, lá no Instagram, inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram. Porque tô sempre falando sobre esse tipo de conteúdo por lá. Pra quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou o louco do cheiro. Sério, gente. Eu sou um louco do cheiro. Sempre fui. E eu sou hoje mais ainda porque eu tenho look, né? Enfim, eu moro aqui. O apartamento não é grande. É um apartamento pequeno. Moro eu e um Golden. Então, eu sou muito preocupado pra casa não ter cara, não ser uma casa com cheiro de cachorro. E assim, além, né, do banho, que eu sempre levo ele pra dar banho, eu também sou muito preocupado com cheiro. Então, produto de limpeza, eu sempre escolho um que tenha um cheiro que vai sobressair ao cheiro do look, mas ao mesmo tempo não vai ficar aquela mistura desagradável. E aí, também, eu tava usando muito difusor, mas assim, ele não tava sobressaindo o suficiente no ambiente. E eu falei, cara, não é possível. Eu preciso de alguma coisa diferente. E aí, eu fui na casa de uma pessoa e aí, ela lá tinha essa parada. Só que o dela não era do Bonal. O dela é da Glend. Acho que é Glend. E aí, ela usa isso lá. E assim, a casa dela tá sempre cheirosa. Por quê? Deixa eu explicar o que que é isso que eu falei. Falei, não expliquei ainda o que que é. Isso aqui, como o nome, é um spray automático. Aqui em cima, tem uma pilha e a gente regula qual a quantidade que a gente quer que espirre o spray. Agora, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem acho que 9 minutos, 16 minutos e eu acho que 36 minutos. E aí, você bota a pilha, coloca aqui. Aqui embaixo dele, ó, se você rodar e tirar, aqui tá a paradinha do spray. Bom lá, quando você compra, você compra o combo, vem junto. Mas isso aqui, quando acaba, você compra só o refil. E aí, você coloca aqui dentro, encaixa e você deixa no ambiente, assim, você deixa no alto, né? Tem que ser um ambiente, um lugar estratégico que vai bater um vento pra espalhar ali pela casa. E aí, você bota aqui a regulagem. Eu, se eu não me engano, eu acho que eu deixo de 36 em 36 minutos. E aí, ele ativa e espirra, que foi o que aconteceu aqui agora há pouco, que espirrou e eu me engasguei. E aí, só que aí tá no alto, ele espirra. Então, de 36 em 36 minutos, ele dá essa espirrada no ar. E aí, o ambiente fica sempre com esse cheirinho. O cheiro que eu comprei, na verdade, foi o que já veio aqui, foi o Aroma Sense. Que é romance o nome, que é romã com rosa. Muito bom! Eu gostei. E olha que eu não curto muito cheiro, cheiro muito doce, não. Mas eu acho que o romã, a rosa é doce, né? Mas eu acho que o romã não é um cheiro muito doce. Porque, assim, fica um cheiro de vela. Tanto é que aqui, o logo é uma vela. Porque fica um cheirinho, assim, sabe? Tipo que você acendeu uma vela com aroma no ambiente. Eu gostei bastante disso daqui. Tô pra dizer que eu gostei mais do que o difusor. E é, difusor é isso aqui, ó. Essa paradinha aqui, tá vendo? Fica o líquido aqui dentro. E aí você bota essas varietinhas aqui e vai no ambiente. Aqui em casa, não tá sobressaindo. Essa parada, esse spray automático aqui, tá sendo muito bom. E outra coisa também que tá sendo muito boa, são umas velas que eu comprei, mas eu ainda tô testando. E aí, se der tudo certo, no mês que vem eu falo. Mas no banheiro funciona... Não, no banheiro eu já posso falar que funciona muito bem. Você pegar uma vela com cheiro, e aí depois que você limpou o banheiro inteiro, ou não, só você limpou, enfim, pro banheiro ficar com cheirinho bom, você acende essa vela com um aroma lá dentro do banheiro, fecha e deixa lá. Fica um cheiro muito bom no banheiro. E aí, claro que aí depois eu vou no banheiro, quando eu vejo que o banheiro já tá com aquele cheiro todo, eu apago a vela. E aí, enfim, é isso. Mas eu quero indicar mesmo, é essa parada aqui do bom ar, porque eu já tive um desse, mas eu acho que eu não soube escolher o lugar que eu botei. Na verdade, é porque a casa que eu morava lá em Ridas Oxas, era uma casa muito grande. E aí, não funcionou, porque eu botei numa sala. E lá, a sala, ela era integrada, então era um ambiente muito grande. E eu acho que onde eu coloquei, não foi um lugar estratégico, enfim. Não deu vazão. Já aqui, funcionou muito bem. Então, de repente, acho que se pra você colocar em ambiente pequeno, vai funcionar. Quarta coisa que eu quero indicar aqui, que eu usei muito nesse mês, foi esse slider aqui da Adidas, que tá imundo, que eu preciso, inclusive, lavar ele. Eu não sei se fala Adilete ou Adilete. Enfim, mas ele é um slider da Adidas. Ele tem um design maneiríssimo, porque ele... Eu já mostrei ele num vídeo aqui no canal também, que foi sobre calçados futuristas. Vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima, e eu falei sobre ele lá. Esse Adilete aqui, ou Adilete, enfim, esse slider aqui da Adidas, ele... O design dele é baseado na topografia da viagem do homem à Marte. Então, cara, ele é muito legal. E assim, gente, muito legal é ótimo, né? Eu quis dizer que ele é muito, muito diferente. E é bonito. Eu achei ele bem bonito. E assim, muito leve. Muito leve. E confortável pra andar. Quando... Assim que eu comecei a andar, na primeira semana que eu comecei a usar ele, o lado direito começou a me machucar aqui em cima. Mas eu acho que foi só o tempo do slider mesmo pegar a forma do meu pé, porque hoje em dia eu ando direto com ele, e ele não me machuca mais. Eu sempre fui de usar o slider da Vans. Já falei várias vezes aqui no canal sobre o slider da Vans, que é extremamente confortável, porque tem uma espuma aqui. Esse aqui não tem espuma, mas o material dele é um material macio. Então, cara, fica a minha indicação. Ele tem de várias cores. Esse aqui é o verde, mas ele tem, acho que, off-white. E eu acho que ele tem preto também. Eu fiquei muito afim do off-white. Mas assim, eu não gosto de ter coisas repetidas, sabe? De cores diferentes. Eu acho que isso... Enfim, isso é falta de originalidade. Então, eu gosto de ter coisas diferentes. Então, sei lá, eu quero um slider off-white, vou procurar um outro modelo diferente de um slider off-white do que comprar o mesmo. Pode ser que eu pague a minha língua, daqui a um dia eu apareça aqui com o Adlet off-white. Pode ser, mas é uma coisa que eu tento levar pra vida na questão de roupa. Não comprar roupa repetida, só trocando a cor, sabe? Eu gosto de pegar modelos diferentes, porque, se não, com o tempo, fica parecendo que você tá sempre com o mesmo estilo, sempre com a mesma coisa. Então, eu gosto de fazer essa variação. Então, gostei muito do off-white? Beleza, eu vou procurar um outro slider que não seja esse modelo aqui, e vou comprar dele off-white. Então, sugiro que você faça isso também, porque isso te dá uma diversificação maior no teu guarda-roupa. Quando as pessoas olharem pra você, não vai parecer que você tá sempre com o mesmo estilo de roupa, porque vai mudando ali o modelo. Sim, o slider. Posso tá com outro slider off-white, mas o modelo vai ser outro. Então, isso cria um visual mais interessante pra você. Beleza? Então, essas foram as coisas que eu separei pra esse mês. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo. Slider, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, me deu essa moral. Isso é muito importante pra mim, tem um pelo voando aqui de look. Isso é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Assistiu o vídeo até aqui? Ele foi interessante pra você. Então, curte. Clica nesse joinha aqui embaixo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.